Fala aí Galetricolor, hoje estou de volta aqui para mais um vídeo de notícias do Fortaleza A gente vai atualizar vocês sobre todas as atualizações sobre o Fortaleza Após a goleada sobre o América Mineiro por 4 a 0 A gente vai atualizar aqui que o Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do atacante Ângelo Henrique, a gente vai detalhar o contrato dele aqui Também vamos falar que o Fortaleza anunciou já nesta quinta-feira A renovação com o volante Felipe até 2023 E também vamos falar sobre o Edson, fica ou não fica? Ele demonstrou um interesse, a gente vai falar qual o interesse sobre o futuro dele como atleta A gente vai falar aqui o trecho da entrevista dele E vamos falar todos os detalhes sobre essa contratação e renovação do Felipe E é isso, eu vou pedir para tu estar deixando teu like já aqui no início do vídeo Que ajuda demais na divulgação E também se inscreve aqui no canal caso você não queira perder nenhuma notícia do Fortaleza É isso aí, bora logo para o vídeo O Fortaleza após a goleada sobre o América Mineiro Anunciou oficialmente a contratação do atacante Ângelo Henrique Que a gente já havia antecipado aqui, que já tinha um acerto firmado aí segundo o portal Futebol Cearense O atacante chega, fecha com o Fortaleza em definitiva após negociações com a Universidade do Chile E sua última equipe onde foi revelado no futebol profissional Seu vínculo vai até o final de 2022 O Fortaleza contratou em definitiva, tinha muita gente que falava que ele ia ser feito um pré-contrato Para ele vir no próximo ano, porque o contrato com a Universidade do Chile Era até o fim desse ano, mas o Fortaleza aí pagou a multa rescisora dele Que não temos informações quanto foi Mas o Fortaleza pagou para ele já vir jogar em agosto Porque a janela internacional abre para novas inscrições aí dos atletas Agora vamos falar que o Fortaleza anunciou a renovação do volante Felipe Que já vinha aí sendo negociado já há algum tempo essa renovação E nesta quinta-feira o Fortaleza renovou o contrato do volante Felipe até o fim de 2023 Juntamente com o Felipe Alves Que também é até 2023, mas tem que vender as camisas Tem que bater a meta das camisas No momento a gente não sabe quantas camisas foram vendidas Eu acho que já passou de mil por aí Mas tem que ser 2023 camisas se eu não me engano Mas o volante Felipe já renovou E o Fortaleza divulgou aí nas suas redes sociais E o Ederson, a polêmica do Ederson O Corinthians quer de volta, o Fortaleza vai comprar É uma polêmica que vai se estender até o fim do campeonato Já que ele tem contrato com o Fortaleza por empréstimo até o fim desse ano Até o fim da temporada E segundo informações o Ederson gerou muita animação lá no Corinthians Que pretende ter uma venda para o exterior Mas ele falou que o desejo dele é ficar Meio que ficar com o Fortaleza Ele falou que será muito importante para ele e para o clube Ou seja, ele meio que deu um chegado assim Dizendo, ó, eu quero ficar Se puder comprar, compro Que vai ser bom para mim e para vocês Então ele completou 22 anos ontem E já é um bom passo, né Já que o atleta está feliz aqui no clube E quer meio que renovar com o Fortaleza Mas isso vai depender muito do Corinthians e do Fortaleza Nesse embate aí pelo Ederson E se o Ederson tem compra fixada Muitas informações que ele tem Mas o Corinthians afirmou que ele não tem Eu creio que ele tem Porque ele já falou em entrevista, na última entrevista Sem ser dessa de ontem Que ele tinha sim um contrato Uma compra fixada no contrato, né Ele não deu o valor, né Mas ele falou, né Meio que definiu que tinha sim O Corinthians afirma que não tem E eu não sei Para mim ele tem sim o Pass fixado ali A compra fixada O presidente Marcelo Pass já admitiu Que tem interesse em ficar com o Ederson Por mais tempo no clube Mas ressaltou que o investimento para fazer essa aquisição É um valor considerável E que o clube teria estudado a possibilidade Então, a única forma da torcida ajudar É sendo sócio-torcedor Se você puder Seja sócio-torcedor Vai ter um link na descrição Para você ser sócio do Fortaleza É isso aí as informações Se chegar a mais informações Se inscreve aqui no canal Para você estar sempre acompanhando As notícias do Fortaleza E é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu